Adriane Galisteu, em minha casa, maravilhosa amiga, quantos anos? Ó, vou dizer uma coisa, hein, não ganhei essa camiseta aqui não, porque eu já tinha, vim com ela. Essa aqui arregaça literalmente. Vim com ela. Adri, quantos anos a gente te conhece, hein? Você já até cozinhou pra mim, eu te conheço antes de Vivi, Vivi com o maior respeito, mas eu conheço o João antes de você. Eu lembro que foi lá na MTV, naquele teatro grandão, você tava fazendo aquele programa junto com o Rafael. É, o Quiz MTV, a gente se conheceu ali, você era o VJ mais famoso da emissora. Você era loira, loira. Eu era loira, mais nova, nada a ver com aquela tribo, com aquela turma que cheguei assim, fui chegando de mansinho, fui fazendo vários amigos ali, porque aquele lugar era um lugar de trabalhar gostoso, aquela época era gostosa. Bom, mas antes dali, você era namorada do Senna. É, era. O que você fazia antes dali, era modelo? Então, antes de ser namorada do Ayrton, eu era modelo. E eu tinha meu universo, assim. Eu trabalhava meio período numa loja, que chamava Ayrton Brasil, não sei se você lembra. Lembro, Ayrton Brasil, lógico. Que é uma marca do Rio de Janeiro, não tem mais, eu acho. E aí eu trabalhava meio período nessa loja e o resto eu fazia feira, foto, catálogo. Eu nunca modelei muito em passarela, porque como eu nunca tive estatura pra passarela, eu sempre fui mais gorda e mais baixa. Então eu fazia passarela, fazia lingerie e biquíni, mas eu não fazia moda, por exemplo. Então, e aí eu fui criando o meu espaço. Mas o meu espaço que eu falo, do meu mundinho deste tamaninho, que era ok. E aí eu comecei a namorar o Ayrton e era inviável, por pedido dele, eu tive que abrir mão do trabalho, que sustentava a minha família. Meu irmão, minha mãe. E aí, quando aconteceu tudo, eu tinha que voltar a trabalhar, né, João? Falei, gente, eu preciso voltar a trabalhar, como é que eu vou pagar minhas contas? Depois que ele morreu. Depois que ele morreu, é, porque quando ele morreu, enquanto ele estava vivo, ele dava uma mensalidade pra minha mãe, que era mais ou menos o dinheiro que eu ganhava. Pensei que ele dava um dinheiro, não, não, ele dava o dinheiro mais ou menos que eu ganhava pra continuar sustentando a minha mãe, né? Eu lembro que ele te deu um carro que era uma chimbica até hoje, né? Tem até hoje. O Elba, o Uno? Uno, Uno Mini. Você tem até hoje, né? Imagina que eu vou vender, vale dois mil reais, mil reais, sei lá, agora que vale aquele carro, mas eu vi. Eu não vendo nem a pau aquele Uno. Primeiro, com o carinho de ter ganhado dele e segundo, é engraçado essa história do Uno Mini, porque, por que que ele me deu um Uno Mini? Porque ele era mão de vaca? Não. Por que? Ele virou pra mim e falou que eu quero te dar um carro. Que carro você quer? A minha realidade, a minha realidade era do Uno Mini, não era do Porsche. Então eu tinha, as minhas amigas todas tinham Fusca, Passat e Uno Mini. Eram os três carros, o Uno Mini era o carro mais feminino, era o que as mulheres tinham mais. Eu falei, o Uno Mini. Ele riu, ele falou, que carro é esse? Eu falei, o Uno Mini. Que simplicidade. Aí ele falou, entendi. E ele me deu um Uno Mini. E tá lá até hoje na lição da garagem. Os amigos, depois, com intimidade, no dia seguinte, assim, falavam, puta, tu é burra, hein, gata? Entendeu? A oportunidade aí dos deuses. Eu falava, gente, eu juro que essa era a minha realidade. É difícil das pessoas entenderem. Eu não quis fazer a Fufa também, não. Essa era a minha cabeça e a minha verdade. Adriane, a única vez que eu tive um contato com o Senna, cara, foi uma vez que eu era repórter do NP. Nossa. E fui entrevistar. E tremer, saia sangue. O que você fazia no NP? Eu fui repórter do Fórmula 1, convidado, repórter do Fórmula 1. Então eu tinha um paddock desse tamanho, podia entrar lá a qualquer hora e fui entrevistar o Senna. E ele não quis dar entrevista pra mim, não. Ele era tímido, não é pra você? Ah, ele foi bem cuzão, pra falar a verdade, viu, cara? Porque eu tava tanto moicano vermelho, eu tava um bom gordão e tal. Eu, Ayrton, vem cá, vem cá. Ele virou as costas, saiu andando. Eu, ah, não sou cú, cuzão. Eu xinguei ele. Falou? Mas você sabe que é bom você desmistificar isso. O Ayrton, às vezes, a gente tava em algum lugar e as pessoas iam pro restaurante. Clássico. Ele sentava sempre de frente pra parede. Sempre. Nunca de frente pra porta. Pra ninguém ir comendo. Não, pra ninguém chegar nele. Mas não é pra ninguém chegar nele porque ele não queria que ninguém chegasse nele. Ele realmente tinha uma baita de uma vergonha. Aí eu falava, você pode fazer um favor de dar o autógrafo pra pessoa que tá atrás de você? Eu falava pra ele. Aí ele dava, tirava foto, sem graça, ele falava, puta, me dá um negócio, meu, não fico confortável. Entende? É uma pessoa tímida. Ele foi perdendo essa timidez. Eu aprendi a fazer o autógrafo dele, sei fazer até hoje. Quer que eu faça? Me dá um papel aí na caneta. Eu aprendi a fazer o autógrafo dele porque eu dava o autógrafo de tanta aflição que eu tinha, eu dava. Eu ia lá pra dentro e, ó, pá. Era uma coisa mais ou menos assim. Faz tempo que eu não faço, mas era mais ou menos assim. E eu fazia caprichado, né? Eu chamei você aqui porque é um programa vegano e eu quero te fazer um rango. Tá, bom, pra quem não sabe, eu não sou vegana, mas eu não como carne vermelha há anos, há mais de 20 anos. Você devia deixar de comer também carne branca, que é uma nojeira também. Então, carne branca é uma coisa que o João tá tentando e talvez eu vá conseguir, porque eu vou te falar, minha vida é massa. Eu sou uma mulher que como muita massa. E tenho comido massa sem glúten, tenho experimentado essas coisas. Só que não tem glúten isso aqui, ó. Isso aqui de tomate, os parafusinhos de tomate. Mas não vou mentir, nada me agradou até agora. Segundo Vivi, vou gostar disso. Eu não sei, ó, eu vou fazer pra você um rango, assim, ó, um pene desse aí, bem não, esse parafuso, com molho de abacaxi. Tá bom, nunca comi. Será que você consegue comer? Molho de abacaxi eu nunca comi na vida, mas eu adoro doce com saudade, não tem problema. É, mas todo mundo vê o que acontece, né, cara? E assim que a minha amiga dele, que eles estão começando mais um Panelaço. Rodrigo, quando você começou na TV, tinha preconceito porque você era modelo e namorada do Ayrton Senna, a Careza, namorada do Ayrton Senna? Ah, tem até hoje, né, meu. Preconceito, eu vou te falar, preconceito é um negócio que tá enraizado no ser humano. Tá em mim, tá em você, tá nos nossos filhos, nos nossos avós. Aliás, eu acho que esse é o maior problema, assim, tirando a falta de educação, mas que também tem a ver com preconceito. Então, acho que se a gente conseguir se livrar dele, a gente tiraria um grande, um prédio das costas, assim, do que a gente sempre reclama do nosso país. Eu luto contra o preconceito todo dia, porque sem querer a gente acaba julgando, a gente toma atitudes preconceituosas na vida, na vida. Você pode parar pra perceber, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, é algum... Tem preconceitos que já vêm do berço, né, cara? Você já aprende com seu pai, com a sua mãe, você é pequena... É, o preconceito, né? O que é o preconceito? É aquela coisa, você já se previne de uma coisa que nem aconteceu, você se preocupa. É o preconceito de alguém. Então, eu fui muito julgada e passei por poucas e boas em relação a isso. Porém, como é que eu consegui quebrar isso? Eu acho que existe até hoje, porque existe com o gordo, com o loira, com o pobre, com o rico, com o japonês, com o negro, enfim. Mas, como é que eu consegui quebrar isso? Trabalhando. Trabalhando. Cagando e andando, porque as pessoas estavam falando de mim. Porque se você começa a dar muita atenção, a tua energia fica ali e você não faz as coisas que você deveria fazer. Mas naquela época não tinha internet, o público social, né? Não tinha, mas mesmo assim eu entrava no restaurante e eu percebia os olhares, né? Os cutucados, sabe? Aquelas coisas lá, 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 tá chegando, lá, não sei o quê. Mas, e os trabalhos, né? Terceira, terceira. É, era oportunista a palavra que mais usaram comigo. E eu falava, gente, eu soube usar uma oportunidade que não tem nada a ver com oportunismo, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito simples, mas tive educação, amor do meu pai e da minha mãe. Jamais serei uma pessoa oportunista. Então, é difícil, né, você conseguir quebrar, mas é uma luta eterna e acho que a gente vai continuar nessa luta. Bom, você ficou lá na MTV quanto tempo? Quatro anos. Quatro anos. Foi ótimo. Dali você foi pra onde? Não, eu fiquei junto na MTV e na RedeTV, você lembra? Ah, é verdade, cara. Eu fazia essa mistura, porque eu comecei dois anos só na MTV e os outros dois anos eu fiquei na RedeTV e na MTV. Aí, quando eu saí da RedeTV pra ir pra Record, a MTV falou, não, aí a gente não vai fazer parceria. Mas sabe o que eu lembro? Lembro quando você saiu do Super Pop e quando ele trouxe a Gimenez. Ah. É, o contraste que deu, porque ela não sabia porra nenhuma e você já era bem... Mas ela é boa, né, a Gimenez. Ela ficou boa, né? Não, ela é boa. Ela encontrou, ela... Como é que ela não sabia? Eu acho que ela um pouco fazia. Porque a Gimenez é uma mulher super inteligente, você sabe disso. Sim. Ela é chiquérrima, você sabe disso. Sim. Então ela foi ali, ela foi encontrando um jeito de construir a história dela sem copiar ninguém. Acho que ela foi... Puta, foi muito bem. Tá muito bom, não tá? Muito demais. Caralho, tá bom. Eu gosto da Gimenez. Eu também gosto da... Gosto mesmo, acho que ela é autêntica. Acho que eu perguntei pra você uma coisa do YouTube e vou te falar. Pra mim, cada um tem uma visão das redes sociais, da internet, de uma maneira geral. Pra mim, o que mais faz sucesso no YouTube é a autenticidade. Quer dizer mesmo? É a pessoa ser honesta. Honesta com os erros, com os acertos, com o jeito dela, com as preferências, com a personalidade dela. Pra mim, esse é o grande lance do YouTube, que a televisão, por mais que você tente, a televisão tem mil recursos pra que isso seja mascarado. Por isso que eu sempre gostei de fazer televisão ao vivo. Porque você erra ali, você fala, pô, eu errei ali! E o câmera mostra, é meio mal-humorado, porque ele não queria mostrar o erro. Ele só quer mostrar os acertos. Só que a gente gosta de mostrar o erro. Por que você saiu do Super Pop? Porque eu fui convidada pra ir pra RedeTV. Então eu fui convidada pra ir pra Record. Pra Record? Foi dinheiro. Naquela época, a RedeTV também não era o que ela é hoje. Mas se você continuasse no Super Pop, você acha que você estaria até hoje no Super Pop, que nem a Luciana? Eu acho que eu estaria. Eu acho que eu estaria, sim. Eu, eu, quando eu saí da RedeTV, eu saí porque a situação da RedeTV da época não era essa situação de hoje, gente. Eu tomava vovada no programa, papel higiênico molhado na cabeça, entendeu? Não era fácil, não era fácil, entendeu? Sério? Sério, minha mãe comprava água pra dar pra plateia. Olha, era um negócio pra poucos e bons ali, entendeu? Olha isso aqui, ó. Vou cortar os tomatinhos. Ó, o pessoal que tá assistindo, eu já fiz, cortei os cubos de abacaxi. Você já testou essa receita antes? Não. Não, eu testei do meu jeito. Eu fiz o molho de abacaxi refogado na panela e ficou... A Vivi achou muito exótico demais. Eu gostei. Olha isso aqui, vou ver se dá certo isso aqui. Olha, isso é novo. Será? Eu acho que o prato teria que ser mais raso. Alguns. Não, todos. Que doideira, cara. Dá certo. Maravilhoso. Vocês viram isso? Mãe, você viu isso, mãe? Vocês viram. Coitada da minha mãe, pega tomatinho e põe tomatinho. Você, você, tadinha. Aí, ó, pronto. Olha aí, maravilhoso. Vocês viram isso? Sabe o que as pessoas falam? Que o YouTube, quando a gente, tipo, que era televisão, já tá fudido já. E não tem mais onde ir, recorre ao YouTube. As pessoas falam isso? Ah, eu acho que falam. Vocês não acham que falam isso, não? Ah, às vezes falam. É. É? É, sei lá, eu acho que tem, o que eu falei uma vez pra um menino que mandou uma dessa pra mim no Instagram, falei pra ele, depende muito do seu ponto de vista e da sua idade. Entendeu? Se a pessoa é um pouco mais velha e ela é reticente a esse universo todo de redes sociais e YouTube, ela nunca vai entender esse universo. Mas, com certeza, o filho nunca vai entender o outro. E eu tô precisando, eu tenho um filho pequeno em casa, eu tenho que acompanhar ele também, né? Eu tenho que, meu filho, eu vejo as preferências dele. Ele não fala, mãe, liga a TV pra mim. Ele fala, mãe, liga o Netflix pra mim. Ao ir dele, ele fala, mãe, põe aqui no YouTube. Ele fala, YouTube, põe no YouTube aqui pra mim. Ah, YouTube. Põe no YouTube aqui pra mim. É bem YouTube não, cara. Põe no YouTube aí. Então, assim, é um outro jeito já de se relacionar com cinco anos de idade. Então, eu não acho isso, eu acho pelo contrário. Vou te falar, eu tô sofrendo porque eu não sei fazer, eu tô aprendendo a fazer. Não, eu acho que eu assisti. Você curtiu? Você achou que eu fui bem? Lógico, foi ótimo, cara. É a sua experiência de ser, tipo, no voo lá, de ser... De ser aeromoça, então. Aeromoça, cara. Foi legal isso pra você, cara? Eu tenho medo de voar. Então, pra mim, foi como se fosse uma catarse, assim, um momento de terapia. Porque você ficou muito bem. É gol aqui lá? É gol. É gol, você ficou muito bem. Meu marido também achou, achei que ele ficou meio tal, entendeu? Que rolou um fetiche, assim, é. Porque ele falou pra mim, nossa, você ficou super bem de aeromoça. Falei, ai, eu devolvi o uniforme, amor, mas eu posso pegar de volta. Mas, é, porque o que você achou de ser aeromoça? De falar, assim, isso foi certinho. Eu fiz, assim, não pode brincar, eu tava mais preparada pra fazer umas brincadeiras, pra... Mas não pode, não pode. Mas não pode, não pode, né? Porque tudo que tem a ver com, né, com avião, tá voando, você não pode questionar a segurança daquele lugar. Não pode mesmo, porque eu, como cliente, também fico tensa, preocupada. Porque, assim, só não fica tenso o tal da aeromoça e o piloto. Porque todo mundo que entra no avião, na minha opinião, entra como passageiro e desce como sobrevivente. Você já reparou? Ah, mas eu... Não, desce, o avião pousa, todo mundo levanta, já. Como se fosse, graças a Deus, deixa eu sair dessa porra. Todo mundo faz isso. Eu acho que quem voa muito, quem voa muito, tem mais a possibilidade de encarar um momento meio tenso. Que sou eu, entendeu? É. Eu vou muito, e aí eu já fico preocupada, eu começo a sofrer dois dias antes. E a pessoa que nunca voa e tá lá e tem um momento tenso é azar. É, é. É, é, é. É, eu vou muito, então eu fiquei, e pra mim foi muito bom, foi uma experiência incrível, porque eu não sabia como é que era, de fato, o trabalho delas. Claro, o trabalho delas é muito mais do que o que eu fiz. Então elas precisam estar prontas pra te ajudar, pra te salvar, depois se salvar. Tudo que a gente aprende como cliente, elas aprendem ao contrário. Elas precisam te salvar e se salvar pro último. Não sei se eu seria capaz, hein? Claro, mas se salvar, porque se o avião cair já era, então é tudo meio, meio... Não, mas tem o negócio da te ajudar com as máscaras, pegar, vamos supor, se abrir os infláveis laterais, também que eu não me combinar, né? Eu não conheço ninguém que passou por isso na vida, então assim... Adri, uma vez eu tive um lance que foi uma, em cima da Amazônia, teve uma chacoalhação de avião, uma turbulência. Ah, mas aí normalmente chacoalha mesmo. É, teve uma turbulência tão forte, pesada, que eu tava meio desesperado, né? Tava tudo doidão, tava tudo dando risada, né? Mas aí eu vi a aeromoça passando com uma bíblia abaixo do... Você viu? Vi! Falei, fudeu! Nossa, se eu ver esses negócios desses, acho que eu tenho que tomar um calmanho. Só faltou ela falar... Tem que passar fralda geriátrica! Que horas passa fralda, aeromoça? Atenção, senhores passageiros, repeat, please, after me. Ave Maria. Pai Nosso. Obrigado. Só faltou ela falar isso, cara. Adri. Vida amorosa, Adri. Ah... Nossa, meu... Eu vi você com tanto cara diferente. Minha mãe também. É. Os que mais me chocaram, eu fiquei... Eu fiquei meio chocada. Da Dola Bela. Ah, mas esse eu não namorei, deu uma... É. Fiquei chocado você com ele. E também você casou com os justos também, cara. É, porque é diferente, né? Por que você casou com os justos? Toy, 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 toy. Por quê? Ó, vou falar. Por quê? Porque ele é um cara apaixonante. Ele é culto. É um coroa bonitão. Não, não. Ele tem as coisas que uma mulher gosta muito. Algum tipo de mulher, né, cara? Não, ele é muito culto. Não vê, não. Qualquer mulher gosta de homem culto, gosta de homem que puxa a cadeira pra você, que fale várias línguas. Ele é um cara que é apaixonante. Não deu certo porque não tinha que dar. Nós somos muito diferentes. O temperamento dele é muito diferente do meu. As nossas... Eu falo que a nossa tabela de valores, assim, elas são totalmente diferentes. Mas... Mas foi muito pouco tempo. Você casou com eles, logo de cara você achou que... Um ano depois. Um ano? Você ficou um ano dormindo com o cara ainda, cara? A Britney Spears ficou 24 horas casada. Quem? A Britney Spears. 24 horas é legal também. Ela ficou 24 horas casada. Então, assim, beleza, tô no lucro, beleza. A gente ficou um ano e um mês, pra ser exato. E não tinha como dar certo mesmo, porque ele é um cara muito mais difícil do que eu imaginava que ele fosse. Vou misturar tudo, tá? Fazer uma mistureba. É, tem que misturar. E a tendência dessas massas é dar um unidos venceremos, né? É. Olha, eu dei aqui um... Ai, ai, ai! Fá, gruta! Fá, gruta! Mas ela é cruzinha, hein? É. Ganhei! Isso aqui é do negócio de campanha do seio. É chique, hein? É, do cor da rosa, porque é do câncer de mama. Câncer de mama. Olha só. Tá aí. Põe um paninho pra não te queimar, Zé. Uma unha, uma uva. Uma uva. É, meu. Tá estranho. Vai. Boa. Olha só. Olha o cheiro disso aqui, né? Ficou bom, hein? Ficou bem. Não é? Tá que pena que você não vai conseguir sentir o cheiro, mas tá bonito, tá bonito. Mas na... Mas na... Mas na TV, no futuro... No futuro... Vem ver, Galisteu, sem filtro! Vem cá mostrar isso aqui. Que o prato tá pronto. Tá pronto, cara. Prato pronto! Uhul! É rápido, né? É rápido, é rapidinho. Qual que é o prato mais difícil de fazer, João? Que você sobe aqui? Cara, até hoje o mais difícil que eu fiz foi o do Mano Brown. Qual foi? Foi o peixe vegano, que era um tofu com alga empanado. Difícil. É, foi meio difícil porque... E também não serve muito bom, não. Olha só como o João é um cara delicado. Ele é o oposto do que você imagina. Eu falo sempre, apesar desse jeitão. É só tudo uma... Uma carcaça. Porque o cara é fino. Olha, olha o prato que ele fez pra mim. Segura essa onda. Chuca essa mão. Calma, 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 calma. Vamos sentar. Vamos, vamos... Ah, então vamos. Curtiu o chá? Eu já curti o chá, vai me dar. Vai. Nossa, tá bom, hein? Olha, esquecemos aqui do nosso... Pra substituir o queijo. Eu acho que eu vou pular, você já solta. Ah, põe também, meu. Ai, meu filho. Vou botar um pouquinho mais. Pronto. Calma, calma, calma. Atenção. Ah, tem um jeito. Tô fazendo aqui porque minha barriga não chega até lá. Entendi. E aí, vamos ver? Vamos lá, vamos. Tá bonito. Vou pegar um pouco de tudo, João. O abacaxi, o tomate... E o manjericão. A cebola. Ai, tá difícil de pescar. Vai assim, depois eu vou... Um, dois, três já. Um, dois e. Vou falar, tá bom pra caramba. Não é mais ou menos não, hein? Que gostoso, cara. Tá delicioso. Hum, tá. Demais, cara. Ficou maravilhoso. Realmente, a Vivi tem razão. Essa massa é boa. Boa, né? Mas e o abacaxi, como é que ficou aí? O abacaxi que eu tava tensa, tô divino, porque ele também tá divino o abacaxi, né? Bota aqui. Pouquinho ou bastante? Médio. É. Agora vai ficar bom. Tá rock and roll, hein? Você sabia que esse negócio fica bom também aqui, meu? É, não achei ruim também não. É? Tá rock and roll isso aqui. Hummm. 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 Que limita boa. Porra. É um presente pra você. Dá. Presente foi essa comida boa já, né? Não, não. Agora, o problema... A cavaleira mandou pra você, ó. Ó, o truco louco. É. A cavaleira mandou. Tá aqui o meu calendário vegano. Tem receita? Não. Não. É. E toda a renda desse catinário vai pra um santuário. Todo mundo que tá aqui adotou bicho? É. Ah. O seu galo, né? Como era o nome? El Gato. Hã? El Gato. El Gato. O pobre. Hummm. Puts, grila que foi. Acho que ficou muito bom. De que foi a ideia? Que mais jornalista saqueiro sequeira. Que lá tem no contato desses assombis. Aí, junto a uma galera. O Panelaço patrocina esse calendário. Mais. Coisa mais fofa. Ideia maravilhosa, hein? Bacon de soja. Ah! Isso tudo que é o tal aqui. Os temperos pra você. Sim. E uma camisa do Panelaço com a minha. Ah, beleza. Eu tenho uma camisa pro Vitória. Boa! Vou botar nele agora. Já que nós saímos pra Bahia, vamos usar. Hummm. Vamos ver o Cavaleira mandou. Tu vê? Tô curioso também que o Cavaleira mandou pra você. Ele dá show, né? Sempre show. Nossa, uma bolsa lindona. Mais de couro isso aí? Não. Não, né? É couro de mentira. Deve ser couro de mentira. É couro de mentira. É couro de mentira. Amor, ninguém mais faz, né? Por vários motivos. Além do que você já falou a beça. Sim, lógico. Olha que espetáculo. Ele dá um show, né? Olha aqui. Deixa eu ir pra cá pra vocês me verem melhor. Aí, ó. O que mais? Só bolsa? Pô, sabe quanto custa essa brincadeira? Eu nem imagino. Então, ó. Vou te falar. Eu sei, eu sei quanto custa. Não é barato não, né Vivi? Ó, obrigada. Eu amei os presentes, mas muito mais que os presentes. Eu amei vir aqui e comer a sua comida. Porque a gente só assiste. Aí a gente acha que tem mil truques. Que a Vivi entrou na cozinha em algum momento. Sabe? Então é muito bom saber que o João não perdeu a mão. Porque ele já cozinhou pra mim uma vez, você lembra? E já tinha ficado muito bom a massa. Porque a Vivi já tinha dado um help também. Né Vivi? Eu queria saber o que você acha de fazer TV com o seu marido, cara. Olha, o programa é dele, a cozinha é dele. Eu tô ali só porque eu sei fazer televisão. Porque eu acho que eu sou bonitinha. E eu fico ali por perto. Porque na verdade esse programa, Papo de Cozinha, é um programa do Alê. É um programa que é muito mais do que do Alê, é da família. Ali eu tenho que ser mulher dele, mãe do Vitória e receber as visitas. Eu não tenho um papel ali de entrevistadora. Eu não sei cozinhar, quer dizer, eu só fico assim. Mas e ele? O cara é empresário da roupa, cara. Pois é, mas ele gosta de cozinhar, né? Comida é um negócio que ele faz e eu que sugeri isso pra ele. Porque ele é tímido, o Alê é um cara tímido. Mas com os amigos ele é aquele que é queridão, que se solta. E ele faz uma comida espetacular, assim como a tua. Comida boa é feita com amor. Pra quem gosta de comer e quem gosta de cozinhar. Então o fato dele fazer a comida assim, faz com que a comida fique excelente. Então a ideia veio daí, vai ter a segunda temporada. Tô super feliz, porque é uma coisa que ele se realiza. E é bom ver o marido da gente realizado, né? Você pra quê? Pro GNT? Não, a gente é da Discovery Home & Help. Ah, Discovery Home & Help. Exatamente. Legal, cara. E aí espero também que daqui a pouco, além da segunda temporada, tem o meu próximo dentro da Discovery, que eu já tô lá há 4 anos. Em TV aberta nem pensar? Bom, eu penso em TV aberta, mas penso num projeto, né? Ah. Eu não penso numa TV aberta de qualquer jeito, fazendo qualquer coisa. Não dá mais, né? Não. Eu tenho 42 anos, né? Não, né? 42. 43 já batendo na porta que eu faço em abril. Como se sente com 42 anos? Nada bem. Nada? Sério? Não, não me engano. Tô uma bonitona, cara. Uma mil por hora, meu. É assim, eu queria ter tudo que eu tenho hoje com 30. O quê? Sapiência, experiência? Não, experiência, minha vida, meu filho, meu marido, a cabeça boa que eu tenho, que eu acho que eu tenho, que eu construí essa cabeça. Eu não tinha. É... Eu consigo... Eu sou a Ariana e eu consigo ficar em paz. Ariana não vive em paz, cê sabe, né? Ariana fica procurando farma pra se coçar. Não sei se você sofre com o envelhecimento, com rugas, com essas coisas. Não, olha... Você vai envelhecer com... João, vou te ser bem honesta. Com honra ou vai ficar fazendo botox e etc? Não, eu não acho maravilhoso. Porque... Não é uma delícia você se olhar e ver que teu peito já não tá tão alegre, já tá tristinho, que tá rolando, que tá meio chateado o peito. Aí você... De pé de fora. De pé de fora. De pé de fora. De pé de fora. Mas ali o peito ainda tava alegrinho. Imagina agora. Aí assim... É... Você se olhar e ver uma ruga aqui e uma ruga ali. Porém, é uma preocupação que é absolutamente inútil na vida da gente. Porque você vai envelhecer. Sim. Cê pode encher sua cara de botox, cê vai ficar aquela velha botocada. Mas cê vai tá velha. Eu sei. Mas eu acho muito mais bonito você envelhecer com honra... Então. Do que envelhecer e ficar um monstro. Eu tô um pouco mais nessa. Entendeu? Eu vou envelhecer como tem que ser. Entendeu? Aceitando as minhas rugas. Se eu tiver muito chateada com o que eu tô vendo, eu vou dar uma melhorada. Mas eu não vou ser aquelas que vai colocar enchimento aqui, enchimento aqui. Até porque eu tenho medo. Porque eu vejo e nem todas eu acho que tão bonitas. Zoa não. Zoa. Tem gente que eu acho que tá pior. É. E aí acho que a pessoa também não percebe que ficou pior. O que é pior ainda. Entendeu? Ela vai se viciando naquela porra e vai fazendo e vai virando outra coisa. Vai virando o Gremlin. Cadê o Gremlin? Vai ficar uma coisa que puxa o olho que vem aqui atrás. Então assim, eu vou tentar aguentar a mão o máximo possível. A hora que eu achar que tem que dar uma melhorada, eu vou dar. Mas assim, com muita calma. Porque eu acho que quem, por exemplo, envelhece super direito e bem é a Marília Gabriela. Ela faz pequenas intervenções, mas tudo pouco. Ela tá mais bonita hoje do que antigamente. Já reparou a Marília como é que ela tá? Marília tá com uma pele, tá ótima. Tudo bem que ela faz campanha do Cicatricur. 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 Enfim, ela sai lá. Cicatricur de onde? Sei lá. Cicatricur. Cicatricur. Legal que é esse nome. Cicatricur. Cicatricur. Você está com medo? Use Cicatricur. É, ela faz aquela campanha. Eu também faço de um monte de coisa. Tem um negócio pra celulite. Então a gente vai resolver na nossa vida da maneira que pode, mas não é a melhor coisa do mundo, né? Assim, você sabe que você tá envelhecendo, a pele da mão é diferente, mas também você tá ganhando outras coisas, né? A vida que eu tenho hoje... Mas a mão é o grande... é o que mais zoa na mulher, né? Aqui também, ó. É. O pescoço... Aqui já é foda. É, não tem jeito. Entendeu? Tudo vai dando uma... vai entristecer um pouco a beleza. Mas tem coisas também que agradam muito. Por exemplo, a vida que eu tenho hoje com o Vitório e com a lei, eu não troco por nenhuma. Por nenhuma pele durinha, uma bunda em pé. Sim, mas legal, meu. Porque isso aí eu vou buscar atrás na academia. Hoje malhei, ontem malhei. Eu faço o meu... E lembre-se, ontem orgulho, amanhã bagulho. Opa, é assim? Então é que é mesmo. É uma tragédia, né? Vui, brigadão de ter vindo. Imagina. Gente... Me chama lá que eu vou... Tá, vou falar do Galisteu sem filtro, já falei, né? Já falou? Galisteu sem filtro? Galisteu sem filtro? Alisteu sem filtro. Vou falar também do meu site, que é adreanegalisteu.com.br. Adreanegalisteu.com.br. É. Cola a minha loja lá também, que eu achei até o panelado. Falando bexiga. Bexiga. Não vai lá no Zonalete. Eu vou lá no bexiga levar o pequeno. Ele vai adorar, tá? Ó, Vivi, eu amo essa sua família, viu? Beijo. Lina Mulher. E... Seguinte... Seu Branca Meia eu volto com mais alguém interessante. Tchau. No barco. Aí, ó. Curta aqui. Não esqueça de compartilhar. Não esqueça de se alistar. Falou? Esqueça... Quem foi, Petra? Ó o cabelo na cozinha. Ó o cabelo na cozinha. Prende o cabelo pra vir na cozinha. Tá, prende o cabelo pra vir na cozinha. Prende o cabelo na cozinha.